Foi aí que foi entrando dentro de mim, mas nunca me fechei. Têm dito que sou hermética, mas eu estive sempre sangrando pelo mundo. A poesia explodiu em mim como uma onda, pela primeira vez no Recife, quando tomava banhos no mar. Levantava leques de água no ar e sorria. Eu não mudei e não fiz concessões. Sou criança ainda, menina do mar e da areia branca. E ele também foi menino de praia. Um menino crescido, agora já homem, já vacinado e ditador das viagens a tomares. Assina os poemas com três letras altas que parecem fazer parte de um acaso, como se colhessem pensar maçãs de uma cesta. Ele é o conjunto das letras, com um ífano a travancar a harmonia do conjunto. PGM M M